Aqui no Brasil uma outra história está agitando os ufólogos. Três pessoas de Varginha no sul de Minas juram que viram um ser muito estranho, nem homem, nem bicho. Muita gente acredita que trata-se de um extraterrestre. E dizem também que o ser foi capturado pelas autoridades e é mantido escondido em algum lugar. Cátia Xavier de 22 anos está apavorada. As irmãs Valkyria de 14 e Liliane de 16 também estão muito assustadas. É a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro, um sábado. Por volta das duas da tarde, quando passaram por este terreno baldio, as três viram algo muito estranho. Vim descendo assim com as meninas, né, as três e nós três. Aí de repente assim que nós olhamos pra lá assim, aquela coisa estranha, redonda. Nossa, eu estava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente estava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E estava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normais, tinha de um homem normal assim. Mas o que a gente olhou direito não era assim um homem. Tinha chifres, tinha a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelhos. O corpo bem com as veias estufadas, só tipo que tivesse lutado, não sei. Eu estava com as veias do corpo tudo estufado. O corpo dele também, ele estava agachado com a mão no meio das tênis. Se fosse um homem assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as três. A gente cortava e cora. Mas é uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Nossa, não é de jeito nenhum. Segundo a descrição das três, o ser que elas viram teria esta aparência. A história foi manchete nos jornais da cidade. Animal não pode ser não, né? Moço também não pode ser, né? Eles falam que parece um ET. Pode ser? Parece alguém que está se fantasiando. Eu acredito que seja. Eu acredito mais em animal, no animal. Eu acho que pode ser o que eles viram mesmo. Ah, mas talvez pode ser, né? Quem vem de outros agandos, talvez pode ser, né? Que a gente não conhece, né? Um ET. Acho que é com essa tânica. Ah, esse aí está parecendo mais que um capietinho. Alguma coisa tem. Eu não vi ele, não. Mas o que eu ouvi falar aí é um macaco. Uma das histórias que se contam por aqui diz que a estranha criatura teria sido presa pelos bombeiros. Esta semana, o comandante do quartel de Varginha, capitão Alvarenga, soltou uma nota oficial. Ela diz que o corpo de bombeiros não foi acionado para capturar um extraterrestre. O nosso tipo de ocorrência, o nosso é ligado diretamente com coisas da terra do Brasil. Nós não queremos pegar ocorrências que sejam de fora, que sejam incomum. Se acaso correr um tipo dessa ocorrência, dificilmente nós teríamos condições de dizer qual seria a nossa reação. A mãe de Liliane e Valquíria, Dona Luísa, acredita na história das filhas. Mas ela acha que o ET não foi capturado. Ele estaria escondido perto do local onde apareceu, num bosque de eucaliptos. Elas estão falando a verdade, eu dou a minha palavra, porque elas não iam brincar com uma coisa tão séria desse jeito. Isso eu confirmo. Me ouvem se for preciso. O curioso é que na vizinhança ninguém viu nada. Nesta história do ET de Varginha, quem parece saber de alguma coisa, foge das caminhas. Algumas testemunhas dizem que a estranha criatura passou pelo hospital regional. Esta mulher afirma que o porteiro do hospital confirmou essa versão. A testemunha diz que também conversou com uma enfermeira do hospital. Outra mulher confirma ter ouvido a mesma história. A direção do hospital regional permitiu que nossa equipe percorresse as instalações. Se o alienígena passou por aqui, com certeza já se foi. Aqui nos caramatos, dou pouca certeza, e estou convicto disso aqui, não internou ninguém com qualquer característica acima de um ser humano. Se houver alguma coisa que a prefeitura possa fazer para tranquilizar a população, nós já faremos. Mas o que eu gostaria de tranquilizar é que nós não temos nada, nenhum dado concreto, nenhum dado que possa nos conduzir a esse fato que está sendo especulado aqui no nosso município. Mas tem gente na cidade que pensa de outra forma. O advogado e professor Ubirajara Rodrigues, que também é ufólogo, disse na TV que encontrou indícios de que a história é autêntica. Nós não vamos abandonar o caso, evidentemente que não. Todas as informações serão bem-vindas. Ubirajara Rodrigues acredita no relato das meninas. Pela nossa experiência em ufologia, e após todas as análises básicas de observação que nós fazemos de depoimento, eles são absolutamente sinceros. Existe por parte das garotas manifestações, inclusive de distúrbio emocional, que nos leva a crer que elas realmente estão dizendo a verdade. Ubirajara Rodrigues, que investigou uma das histórias mais incríveis da ufologia brasileira. O caso Paipendi. Paipendi fica perto de Varginha e toda essa região do sul de Minas é considerada fértil em atividade ufológica. Em março de 79, o fazendeiro Armindo Gabriel teria visto na Serra do Alegre o pouso de um disco voador e seus ocupantes. Rodrigues fez um molde em gesso do local do pouso da nave. No caso Varginha, ele acha que a história está mal contada. Parece, ou seja repetitivo, que algo está sendo escondido e mantido em sigilo através de um processo de desinformação na cidade de Varginha. E se este material estava aqui, provavelmente já não esteja mais. Este homem é uma testemunha-chave do caso Varginha. Ele foi uma das pessoas que disse ter visto, no dia do incidente, dois caminhões do exército entrando na cidade. Mas, diante das câmeras, se calou. Os caminhões seriam da Escola de Sargentos das Armas em Três Corações, a unidade militar mais próxima de Varginha. Nossa equipe não foi autorizada a filmar lá dentro. O oficial de plantão disse que não houve nada de estranho no dia 20 de janeiro. Mas outro oficial daqui, que não quis se identificar, afirmou ter visto uma movimentação anormal naquele dia. Eu peço para as pessoas investigar para ver o que é isso, por favor, porque elas estão muito nervosas com isso. O pessoal leva em brincadeira isso, isso é coisa séria. A polêmica do ET divide uma cidade inteira. O caso Varginha ainda não acabou. E a militar afirma que a criatura foi mesmo capturada com vida. O Fantástico teve acesso às declarações secretas desse militar. Segundo os pesquisadores que acompanham o caso Varginha, ele sabe o que está dizendo. A história começou quando Kátia Xavier e as irmãs Valkyria e Liliane Silva anunciaram que tinham visto uma estranha criatura neste lote vazio no Jardim Andere, um bairro perto do centro de Varginha. Foi no dia 20 de janeiro, um sábado. Elas descreveram o ser com esta aparência. Três chifres, olhos grandes e vermelhos e pele marrom, bem escura. Surgiram informações de que o suposto ET teria sido capturado pelos bombeiros. O comando do quartel nega. Outra versão diz que o ser teria passado pelo hospital regional. O diretor do hospital também nega. Disseram ainda que o alienígena foi levado para a escola de sargentos das armas em Três Corações, a unidade militar mais próxima de Varginha. Nada foi constatado. Mas dois pesquisadores levaram o caso a sério. O advogado Mirajara Rodrigues de Varginha que começou a investigação e Vitório Pacatini de Belo Horizonte que chegou à cidade esta semana. Eles afirmam que várias pessoas da região viram objetos estranhos no céu dias antes do episódio das meninas. E pelo menos uma testemunha teria se encontrado com uma criatura semelhante. Foi em Alpenas, a quase 80 quilômetros de Varginha. O macaco não era. Eu cheguei mais perto e me ver se era um tamanduá também não era. Ele tinha essa altura assim. Sentiu medo? Ah, me deu medo. No cabelo, para ser fora da cabeça e o rosto na cabeça. Eu falei, a mocha é que é estranha não. O Mirajara Rodrigues mostra um retrato feito com base no depoimento das meninas de Varginha. Toninho, você observando isto aqui, existe alguma semelhança? Não, era essa base. Só que é mais oval a cabeça. A cabeça era mais larga? Era mais larga. O senhor tinha visto coisa parecida? Igual essa eu nunca vi, né? Um vizinho de Antônio, o seu Irineu, caseiro há 25 anos, acredita na história. O rapaz não é, de faz uns 12 anos que eu conheço ele. É um rapaz que nem bebe, não fuma, um rapaz sem defeito. Seu Irineu levou os ufólogos mineiros até o passo onde teria aparecido a criatura. E diz que naquele dia o gado ficou muito assustado e fugiu, destruindo uma parte da cerca já consertada. Olha lá, pegando, olha lá, pegando a rola, olha lá. Olha lá quanto de voando que se quebrou. Outro caso recolhido pelos ufólogos aconteceu na estrada para Três Corações. No dia 17 de janeiro, o caseiro Eurico Rodrigues viu um objeto estranho voando por aqui. Esta semana, os ufólogos acreditam ter colocado as mãos num depoimento bomba. Pacatini gravou em fita cassete as declarações de um militar da região que afirma ter participado da captura do suposto ET. O Fantástico conseguiu uma cópia dessa fita. O militar exigiu que não fosse identificado. Devia ter mais ou menos um neymeto. Um neymeto, um olho grande, 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 a cabeça era grande, e com três, três cifras, um frio da sua filha, e não tinha roupa, não. O militar afirma que a criatura foi capturada pelos bombeiros e levada pelo exército. Outro de bombeiros, outro de uma caixa. De uma caixa de madeira, coberta com um sal. Não é desse mundo, não é desse mundo. Vitório Pacatini, que pertence ao mais antigo grupo de pesquisa ufológica do Brasil, o Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados, está convencido de que o depoimento é autêntico. A pesquisa ufológica se vale muito de seus informantes, e nós tentamos proteger ao máximo esses informantes. Quando a esfera vai para as autoridades militares, é mais delicado ainda, porque eles podem sofrer inúmeras represálias, inclusive com corte marcial, ou mesmo tomando até alguns dias de cadeia, perdendo o seu emprego. Então nós não podemos, em portas alguma, expor essas nossas fontes. O corpo de bombeiros não permitiu filmagens. Os soldados comentaram que o capitão Alvarenga foi punido depois de dar entrevista ao Fantástico, ao Mês. Disseram também que no dia 20 de janeiro, as únicas ocorrências foram problemas causados pela chuva forte, que caiu à tarde. Quero de ar, exterramento de casa, quero de moro, exterramento de casa. Nos registros do quartel, referentes àquele dia, não aparece nenhuma captura de animal. Mas outra testemunha ouvida pelos ufólogos, garante ter visto os bombeiros no local onde o ET teria sido capturado. Foi no mesmo dia 20 de janeiro, antes do temporal. O corpo de bombeiros desceu ali, parou, foi até a hora onde o pessoal estava comentando aí, como que tinha visto algo diferente. Quando eles desceram, foi questão de poucos minutos, subiu o pessoal comentando. Onde o corbombeiro levou isso? E essas pessoas disseram que o corpo de bombeiros pegou. Desceram? Pegou, eles disseram que o corbombeiro pegou. Eles viram pegar? Eles viram pegar. De acordo com a testemunha, este teria sido o local da captura. Varginha é uma cidade importante no sul de Minas. Tem 100 mil habitantes e cresce com rapidez. A ideia de um ET aparecer de repente por aqui parece bizarra. Mas os ufólogos apostam no caso. Nós hoje já podemos ter uma convicção absoluta dentro do âmbito dos investigadores de que a alegada criatura que foi avistada foi realmente capturada, viva e está em poder de alguma instituição. O que seria uma outra fase das nossas investigações, dificultosa, difícil. Mas pretendemos tentar chegar lá. 4 de maio, ufólogos de todo o país reunidos em Varginha soltam o que acreditam ser uma bomba. Eles dizem que já recolheram o depoimento de 4 testemunhas militares e que elas confirmam toda a história. Um ET teria mesmo aparecido em Varginha. Os pesquisadores declaram que já conhecem os detalhes da operação que teria capturado e tirado da cidade a criatura. Inclusive o nome dos militares envolvidos. Essa operação foi toda coordenada pelo colonel Olimpo Vanderlei de Três Corações. O ET de Varginha é denominado na linguagem dos ufólogos de EP, Entidade Biológica Extraterrestre. As declarações foram prestadas depois de 3 meses de pesquisas empreendidas pelos ufólogos mineiros Ubirajara Rodrigues e Vitório Pacadino. Eles interrogaram as três moças que teriam visto neste lote vazio no dia 20 de janeiro uma criatura que não parece nem homem nem bicho. Aí de repente, assim, que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda. Nossa, tava super estranha. Aí tinha uns negócios tipo chifre na cabeça. Tinha, assim, uma pele marrom, parecendo que passou algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelhos. Os ufólogos percorreram toda a região sul de Minas e registraram o depoimento de várias pessoas que afirmam terem visto bem de perto objetos voadores não identificados. Os dois acreditam que o caso da suposta criatura está relacionado a essas luzes. As aparições mais impressionantes ocorreram nos municípios de Três Corações. São Gonçalo de Sapucaí, Alfenas e Monsenhor Paulo. Os depoimentos foram gravados com equipamento amador. Aquela luz começou a movimentar e vindo na nossa direção. Essa luz parecia que tomou, ia tomar conta do carro. Era uma luz muito forte, azulada, prateada, não sei te definir o que que era. Acendeu todinho. Aí eu imediatamente já voei pra trás na parede e fiquei pássaro. Fiquei amedrontado mesmo. No dia 4, os ufólogos apresentaram uma outra testemunha. Um médico da região que pede para não ser identificado. Eu vi ao meu lado, o meu lado. Uma estrutura imensa, imensa, mais prometálica. Há luz oscilante. Há algumas coisas vermelhas, branca, amarela. Eu vi o managem. Eu posso afirmar, é o managem. Os ufólogos mineiros encontraram também pessoas que dizem ter visto seres estranhos na região. O depoimento mais intrigante é o de Dona Teresinha Clefe, que mora em Varginha há 46 anos. Ela diz que viu algo estranho no dia 21 de abril. Eu não vou afirmar que viu o ET. Eu tinha saído no Alpenda pra fumar. E vi uma coisa muito feia. Os olhos vermelhos, grandes, bugalhados. E a cor dele era marrom e escuro. Era muito feio. Animal não era. Isso eu tenho certeza. Mas os pesquisadores acreditam que a grande evidência do caso Varginha é o depoimento de militares que teriam participado das operações de captura e retirada da cidade do suposto ET. As testemunhas não podem ser identificadas. Uma delas afirma que a captura foi feita pelos bombeiros neste local, no bairro Jardim Andere, perto de onde as meninas dizem ter visto a estranha criatura. O corpo de bombeiros desmentiu em nota oficial ter participado da captura de um ser extraterrestre. Outra testemunha militar afirma que o alienígena passou pelo Hospital Humanitas, o mais aparelhado da cidade. A direção nega. Aqui no hospital não teve nenhum extraterrestre. E mesmo porque nós não estaríamos nem preparados para atender realmente um extraterrestre. O hospital aqui está preparado para atender a raça humana, que nós não saímos nem como atender alguém que não fosse da raça humana. O militar diz também que viu a tal criatura e que é muito semelhante à descrição das meninas. A ESA é a escola de sargentos das armas em Três Corações, a unidade militar mais importante da região. Nada temos a esconder. O comandante da escola leu nota oficial, negando toda a história, mas evitou as perguntas dos repórteres. Caso não tenha. Para saber o que eles estavam fazendo no dia do acontecimento, trabalhamos. Então o Exército e prova a nação. Isso tem como ser aprovado? Para quem? Na imprensa. Por quê? Porque não se quer aprovar os fatos. Não tem que ter o caso. O que eu tinha? A vizinha foi o dia. O Coronel Olímpio Vanderlei, citado como comandante da operação de captura do suposto EP, não quis gravar entrevista. Ele disse por telefone que tudo deve ser uma história inventada por algum ex-soldado. Mas os ufólogos garantem que as testemunhas são militares da ativa. Tive a oportunidade de ter um contato pessoal com ela e a primeira coisa, por uma obrigação de investigação que exigi, é que ela me exibisse as suas credenciais, principalmente militares, o que foi feito. Todas as informações estão embasadas em depoimentos de testemunhas autênticas. Portanto, ninguém aqui está inventando nada. No mesmo dia 4 de maio, quando os ufólogos soltaram uma nota anunciando o resultado de suas investigações, a mãe de Valkyria e Liliane fez uma denúncia. Ela afirma que na noite de 28 de abril, quatro homens vestidos de terno e gravata foram até sua casa para oferecer dinheiro. Em troca, as meninas deveriam gravar um depoimento negando toda a história. Se a gente resolvesse dar essa entrevista, que eles nem em cheque pagaria, pagaria em dinheiro vivo. O Birajara Rodrigues e Vitório Pacatini dizem ter recebido informações seguras de que o suposto ET foi levado no dia 22 de janeiro pelo exército até uma unidade militar em Campinas. Lá vai começar a próxima etapa da investigação. Apesar de todos os desmentidos, mesmo levando em conta o quanto é difícil acreditar que uma criatura alienígena esteve por aqui e foi capturada pelas forças armadas, os pesquisadores estão convencidos. Alguma coisa muito importante aconteceu na cidade de Varginha no mês de janeiro de 1996.